Pequeno problema com o link da IBC. Pera hora está lito, verdade? Muito bem. Então vamos à agenda do presidente. Hoje, sessão solene em homenagem ao aniversário do comando de operações especiais do Exército Brasileiro, que é o COPESP. É uma unidade de elite das Forças Armadas, sediada em Goiânia, que tem por missão proteger por meio de operações especiais, em nível estratégico, a soberania do nosso país. Às 15 horas, o senhor presidente recebeu o senhor Ali Al-Chanci, ministro da Autoridade Federal para Identidade e Nacionalidade dos Emirados Árabes Unidos. Foram tratadas questões relativas a comércio bilateral e já uma possibilidade de confirmação dos Emirados Árabes como um dos países a serem visitados pelo senhor presidente na viagem de outubro. Vamos falar um pouco sobre o Ministério da Educação. O Ministério da Educação lançou na semana passada uma carta compromisso com objetivos para a educação básica até 2022, além de uma meta geral para os próximos 12 anos. O documento chamado Compromisso Nacional pela Educação Básica será usado como um plano estratégico para as políticas do Ministério. Ele foi discutido com secretários estaduais e municipais de educação. A proposta contempla pontos como a construção de 5 mil creches até 2022, ampliação da carga horária de escolas públicas para diminuir a evasão escolar, acesso à internet em escolas rurais, implantação de colégios cívico-militares e formação de professores da educação básica por meio de ensino à distância. Segundo o ministro Abraham Weintraub, abro aspas, o Brasil está cheio de boas iniciativas e é um país com muitos recursos. A gente não tem alternativa a não ser avançar. Fecho aspas. Assuntos do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional recebeu um aporte suplementar de cerca de 1,2 bilhões de reais para garantir a continuidade das obras do programa Minha Casa Minha Vida, do projeto de integração do Rio São Francisco e de outros empreendimentos que vão reforçar a oferta hídrica no Nordeste. A maior parcela do recurso, 1 bilhão, será destinada à retomada de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida, com autorização de 17 mil unidades habitacionais, contratadas em 2018, e a contratação de 36 mil novas moradias. Segundo o ministro Gustavo Canuto, o crédito será fundamental para a geração de emprego e renda em diversas localidades do país. Abro aspas. Para cada 1 milhão de investimento no programa habitacional, são gerados cerca de 40 postos de trabalho diretos e indiretos, ou seja, teremos em torno de 40 mil empregos. A segurança hídrica de estados do Nordeste também está contemplada no recurso descentralizado para as obras do eixo leste do projeto de integração do São Francisco, trecho que tem assegurado o abastecimento regular de mais de 1 milhão de pessoas em Pernambuco e na Paraíba. As obras executadas pelos governos estaduais, como o Canal do Sertão Alagoano e o Cinturão das Águas do Ceará, também contarão com o aporte financeiro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, Porta Voz, Gustavo Maia, Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Tudo certo. Você está fazendo aniversário por agora, Gustavo? É, semana. Muito bem. Bem informado também. O presidente recebeu o filho Eduardo Bolsonaro no sábado no Palácio da Vorada. A minha dúvida é se o presidente chegou a convidar oficialmente o deputado para assumir a Embaixada dos Estados Unidos e qual foi a resposta que ele ouviu do filho. Sobre esse assunto, eu gostaria de avançar-lhes um texto que contempla uma série de dados que, por certo, serão de interesse de todos vocês. O presidente Bolsonaro destaca que a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do chefe do poder executivo. A eventual indicação, perdão, designação do deputado Eduardo Bolsonaro para Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, observa as seguintes considerações. É legalmente viável. Ele detém a total confiança do presidente Bolsonaro e o acesso facilitado ao mandatário daquela nação amiga. É presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. É conhecedor de relações internacionais e tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo presidente Bolsonaro e internalizado os princípios da atual política externa do Brasil. Com relação especialmente à sua resposta, o presidente está ainda a avaliar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo. Boa noite, portavoz Carla Araújo do Valor. Tudo bom, Carla? Tudo bem, senhor. Eu queria saber sobre a entrevista que o presidente concedeu hoje para a Fernanda Salles. Ela é do site Terça Livre, mas ela também é funcionária do gabinete de um deputado estadual do PSL de Minas. Eu queria saber se o presidente tinha conhecimento dessa informação, quem foi que agendou essa entrevista e se ela vai ser publicada em algum momento. E aí, por fim, também eu queria saber a comitiva da Argentina, por gentileza. Obrigada. Com relação à sua primeira pergunta, o presidente prega a liberdade de expressão, tem relacionado-se diuturnamente com a imprensa e, juntamente a esta característica, buscado atender a todas as demandas vindas de vocês, independente da angulação e do veículo de comunicação. Com relação à comitiva para a Argentina. Eu posso até avançar o programa, se for de interesse de vocês, e amanhã a gente confirma. Está bem assim? Vocês receberam? Então está bem. Antecipadamente estarão em Santa Fé os ministros de Estado das Relações Exteriores e da Economia. Viajarão com o senhor presidente da República, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o ministro-chefe da Casa Civil. Além de outros integrantes da comitiva que, no momento, eu não tenho como avançar-lhes. Não tenho esta informação de momento. Boa noite, Marco Grilo, do Jornal Globo. Tudo bom, Marco? Tudo bem. Minha pergunta é sobre emendas parlamentares. Antes da votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, o governo acelerou o ritmo de liberação dessas emendas. Queria saber se na votação em segundo turno na Câmara, em agosto, se esse movimento vai continuar e se vai se repetir na votação no Senado também. E se, a partir de agora, essa vai ser uma tônica da relação do Executivo com o Congresso. De uma maneira geral, o governo reitera que a liberação de emendas é uma prática legítima, transparente, prevista na legislação orçamentária e corriqueira na relação entre o Executivo e o Legislativo. Após a semana de votação da nova Previdência, o ministro Luiz Eduardo se debruçará sobre os processos de indicação e dará continuidade ao trabalho executado até então pelo ministro Onyx Lorenzoni. O estudo desses processos de preenchimento de cargos tem como prioridade tornar a máquina pública mais eficiente, com menos burocracia e atendendo aos anseios de nós brasileiros. Este estudo terá como linha mestra o Decreto 9727, de março de 2019, que dispõe sobre os critérios, o perfil profissional e os procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superior, os chamados DAS, e das funções comissionados do Poder Executivo. Dentro deste contexto, o ministro Luiz Eduardo há de dialogar igualmente com os senadores no prosseguimento da aprovação da nova Previdência para verificar as possibilidades de reforçar o suporte do Executivo a concepção do objetivo maior que é a aprovação deste grande impulsionador da nossa economia, que é a nova Previdência. Boa noite, porta-voz, Fudar Moreira, do SBT. Tudo bom, Odar? Tudo bom. Eu gostaria de saber se a pauta divulgada para o encontro do pastor Marco Feliciano, deputado do Podemos, com o presidente Bolsonaro no dia de hoje, e se tem alguma pauta sendo tratada continuamente com ele, já que ele tem vindo mais de uma vez por semana despachar sozinho com o presidente da República. Obrigado. O deputado Marcos Feliciano tem relações diretas com o senhor presidente da República e vem, inclusive, participando de atividades hoje, casualmente após nós recebermos a delegação dos Emirados Árabes, a que esteve para conversar com o presidente. Não obstante, eu não tenho informações específicas sobre as pautas que o deputado Marcos Feliciano vem tratando com o senhor presidente. Boa noite, porta-voz, Júlia Línger, do Estadão. Tudo bom, Júlia? Tudo certo. Eu queria saber sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, se a AGU ou a CGU, as duas, estão preparando estudos para verificar a viabilidade dessa indicação. Os posicionamentos de momento são que uma eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro é legalmente permitido. Mas isso foi analisado por... Não tenho conhecimento se está sendo preparado por parte da AGU ou mesmo da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos qualquer documento para reforçar esse posicionamento do senhor presidente. E tem uma previsão se isso deve ser feito nesta semana, se a decisão deve sair nos próximos dias? Não tenho como te confirmar se a decisão será nesta semana. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Eu falo do Valor. Porta-voz, hoje, pela manhã, no evento na Câmara, ao apresentar o advogado-geral da União, André Mendonça, o presidente Bolsonaro o apresentou como sendo um ministro terrivelmente evangélico. Uma semana antes, se eu não me engano, também num evento na Câmara, um evento evangélico, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro disse que indicaria um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber se o presidente Bolsonaro está pensando, cogita a possibilidade de indicar o atual AGU para esse cargo de ministro, quando vagar, e se isso vem sendo conversado entre os dois. E uma segunda pergunta, só emendando, é se já também tem alguma notícia, algum avanço em relação à lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, se ele já está mais perto de uma escolha, se ele vem recebendo candidatos, alguma coisa assim. Está bem, Murakawa. Do mais próximo para o mais afastado. A lista tríplice para a PGR, o senhor presidente, está a analisar não apenas a lista tríplice, mas igualmente outros nomes que podem, a partir das suas análises e avaliações, ter o seu condão e obter naturalmente a indicação. Com relação à questão do ministro terrivelmente evangélico, não de agora, o senhor presidente da República vem valendo-se de uma frase da ministra Damares, que verbalizava nesse sentido. A citação do ministro André, no momento da cerimônia na Câmara de Deputados, deveu-se especialmente porque lá ele estava a apreciar e a colocar-se ao lado do Comando de Operação Especial e das Forças Especiais do Exército Brasileiro, das nossas Forças Armadas. Mas o presidente gostaria de deixar claro que a indicação, quando tiver que ocorrer, ele buscará os aspectos legais, quais sejam nacionalidade brasileira, mais de 35 anos de idade, conduta ilibada, elevado saber jurídico e, naturalmente, também buscará um alinhamento ideológico, o que seria natural, de pessoas que tenham como core no seu dia a dia, os valores de família, os valores contra a corrupção, que é disto que o nosso país tanto precisa. Boa noite, a Luciana Verdolinda, Jovem Pan, tudo bem? O presidente tem reclamado muito dos radares e mandou suspender todos os radares, teve o acordo com o Ministério Público e hoje o ministro Tarcísio anunciou a instalação de mil radares. Isso foi um problema? O governo avalia como uma derrota, talvez? Vai tentar ainda, reduzir ainda mais o número desses radares? O senhor tem essa informação? Obrigado pela sua pergunta. O presidente Bolsonaro há pouco conversou com o ministro Tarcísio, dentre outros temas, falou-se dessas questões de radares. Nós temos que entender que existem contratos que precisam ser preservados e o governo do presidente Jair Bolsonaro não afronta contratos que estejam firmados. Não obstante, a indicação do presidente ao ministro Tarcísio é de que, sempre que é possível, reduza os radares de velocidade a ponto de que eles não inviabilizem e não prejudiquem a nossa sociedade, favorecendo, em verdade, as empresas que deles se valem para a obtenção de ganho financeiro. Boa noite, porta-voz. Ricardo Viula, Band News FM. Tudo bom, Ricardo? Tudo em ordem. Você é novo aqui? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O questionamento é o seguinte, saber se já há um posicionamento do governo sobre o comentário hoje à tarde da presidente da CCJ no Senado, de que seria muito otimismo esperar 45 dias de tramitação da reforma da Previdência no Senado, de que seriam pelo menos aí dois meses. Obrigado. O senhor presidente entende que os comentários advindos, no caso específico, da Câmara de Deputados e do Senado Federal, eles são muito bem-vindos, mas ele coloca-se sempre de maneira otimista para que, no menor prazo possível, as votações terminem na Câmara, sejam iniciadas no Senado, em primeiro e segundo turno, e sejam firmadas por aquela Casa, que é a Casa do Povo e dos Estados. Nós conhecemos e respeitamos o posicionamento dos senhores deputados e dos senhores senadores, mas somos otimistas e queremos, na verdade, solicitar que aquela Casa dos deputados e dos senadores se coloquem de forma célere para que essa nova Previdência venha logo a colaborar no alavancamento econômico do nosso país. Bota a voz, boa noite. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bem? Bom, o governo esperava concluir, pelo menos na Câmara, a tramitação da reforma da Previdência, isso vai ficar para agosto, e depois tem ainda a tramitação no Senado. O senhor tem conversado com o presidente, eu queria saber o que que... Dois comentários. Primeiro, o que está na prioridade do governo após isso, da agenda do programa do governo após a reforma da Previdência, e também um pouco como é que o governo avalia essa questão, porque o presidente Rodrigo Maia tem dito, em algumas entrevistas, que o governo precisa ainda articular melhor a sua base no Congresso Nacional para poder conseguir avançar com uma agenda própria do governo, que senão teria muita dificuldade de aprovar, inclusive, temas como privatização, que é um tema relevante para a equipe econômica do governo. Quer dizer, como é que o presidente está tentando lidar com esses desafios que estão colocados, em termos de prioridade e também considerando essa reflexão do presidente da Câmara em relação à melhor articulação para fazer avançar as pautas do governo, de interesse do governo? Obrigado, Pedro. Primeiramente, o presidente Jair Bolsonaro gostaria de destacar a liderança e a condução firme do deputado Rodrigo Maia na questão do primeiro turno da nova Previdência. Entende também que se o deputado Rodrigo Maia identificou a possibilidade de que uma eventual votação do segundo turno pudesse incorrer em uma falta de quórum e postergar essa decisão ou momento, o presidente se associa a ele. O que nós desejamos é que a nova Previdência, ela seja aprovada em tóton daquilo que saiu da Câmara para o Senado e, a partir daí, nós tenhamos, como eu já venho dizendo repetidas vezes, a possibilidade de colocar a ponta do avião para cima. Você me fez uma outra pergunta? Ou eu já respondi englobando as duas? Não, era referente a essa declaração do presidente Rodrigo Maia da dificuldade de articulação do governo, inclusive para prosseguimento de pautas de interesse do governo. Quer dizer, o governo, segundo palavras do presidente Rodrigo Maia, teria muita dificuldade, se não melhorar a questão da articulação, para aprovar medidas prioritárias para o governo. Por exemplo, a questão de privatizações, ou mesmo a agenda relacionada à questão de armas e outras questões que são específicas do presidente Bajai Bolsonaro. Reconhecendo a importância do presidente da Câmara, mas há de reconhecer-se que o placar da aprovação do primeiro turno da nova Previdência deixa claro também a participação do governo, dos seus líderes, dos nossos ministros, no dia a dia, no corpo a corpo lá na Câmara. Então, é dentro desse contexto associado a essa liderança já dita e redita pelo porta-voz e expressada pelo senhor presidente, mas também pelo trabalho do ministro Onyx Lorenzoni, pelo trabalho do ministro Luiz Eduardo e de tantos outros ministros, inclusive com o retorno deles à casa, se mostrou efetivo o trabalho de coordeneração também do Poder Executivo. Paz e bem para vocês. Paz e bem para vocês.